Seguindo aqui, então, é a vez da Marina. Vamos lá, Marina. Boa noite, Galisteu. Boa noite, Brasil. Boa noite, família. Então, Galisteu, dentre as opções que eu tenho aqui, a única pessoa que eu tive atrito durante o programa foi o Rico, mas o meu voto de hoje não é nele, porque essa última semana a gente conversou bastante, a gente brincou junto. Eu não estaria sendo coerente, porque eu sempre sou coerente com a minha última semana, quem eu estou mais próxima, quem eu converso, quem eu brinco. Então, não tenho nada contra, sabe que eu gosto muito dele, mas o meu voto é no Dinho. A gente brinca, a gente se respeita, mas a gente não tem tanta proximidade, tanta intimidade como eu venho conversando com a Valentina, com as meninas, com o Bill e o Rico ultimamente. Então, o meu voto é nele, mas eu gosto muito dele, ele tem uma energia legal, é justamente pelas, realmente se abonetando um pouco, mas é justamente pelas poucas opções hoje. Entendido, eu quero saber se o Dinho também esperava por essa. Olha, não esperava, não esperava o voto dela, de verdade mesmo, eu acho que é o contrário, a gente tem muita conexão aqui dentro, a gente toda hora está brincando, está se zoando, a gente desce lá para baixo, a gente conversa bastante, eu não esperava você votar em mim hoje, mas tudo bem, vamos embora. Vamos embora, Rodrigo, o jogo está pegando fogo. Rodrigo, só para deixar claro, a gente conversa muito, mas é porque acabei conversando mais com as outras pessoas, na semana, criando mais intimidade com as outras pessoas, mas é óbvio que eu já deixei claro que eu gosto dele, respeito, tenho carinho e energia sim, foi só dentre as opções da minha última semana que eu menos conversei. Eu acho que em dois meses a gente conversa bastante, em uma semana só acho que não conta muita coisa. Não, não é uma semana, eu estou conversando com todo mundo, mas que eu senti de coração, assim, é. Quero avisar vocês que nós estamos entre os assuntos mais comentados no Twitter. Aí sim, tuiteiros, continuem com a hashtag Roça, a Fazenda e vamos com tudo. É o seguinte, com seis votos, Rico, você ocupa o segundo banquinho da Roça. É o segundo, não é o terceiro. Rico já quer sentar no segundo, é no terceiro banco. Não, é o segundo. Muito bem. Rico, você já sentou aí algumas vezes, eu quero saber o que está diferente para você hoje. Estou com a minha amiga, né? Isso ajuda ou piora? Isso piora, né, Dri? Porque eu estou com uma pessoa que eu não queria ir, mas como ela falou, a gente está numa altura do campeonato que vai ser inevitável não sentar aqui nesse banquinho. Ô Dri, eu tenho uma relação com o Rico de amor e ódio. Eu falo para ele, eu odeio gostar de você. Ele só faz f***, mas eu não consigo não gostar dele. Mas Dri, eu tenho para mim que... Mas você recebeu ele bem feliz aí nos banquinhos, né? Eu recebi, porque ele está do meu lado, mas você vai sofrer juntos aqui. Ô Dri, a gente está, eu acho, faltando... Na próxima semana vai ficar três semanas para o final do programa e eu tenho para mim que o público tem muito claro quem eles querem ver na final. Então, se for para a gente sair quinta-feira, a gente sai de cabeça erguida, se for para ficar, vai ser maravilhoso. Mas é isso, vai ser inevitável não passar por esse banquinho nessa reta final. Beleza, muito bem, galera. Dois banquinhos ocupados. Agora, para saber quem ocupa a terceira vaga dessa roça, o peão mais votado tem que puxar alguém da baia. Rico, você já sabe, né? É com você. Quem vai atravessar o deck e sentar aí do seu lado? A Cobra Caninana. Como eu me chamo? Cobra Caninana. Como eu me chamo? Cobra Caninana. Tua mãe não te educou, não? Não. Não? É. Senta aqui, cobra. Dá de ver. Vamos junto. Muito bem. Dai. Oi. Como é que está sentar aí nesse momento? Ah, eu já sabia, já esperava. Tudo que vem dele é assim mesmo. Está tudo bem, Adri. Estou aqui, vamos que vamos, esse é o jogo e é o público que escolhe. Então, está tudo bem. Ok. Seguinte, peões, além da quarta vaga na roça, ainda tem o veto na prova do fazendeiro e os dois poderes para a gente abrir. Significa que tem muita coisa para fazer, tá? Eu já volto para a gente resolver tudo isso de uma vez. Até mais. Gente, eu vim no Twitter antes de entrar aqui, que isso é para ela na moça. Eita, eita, eita. Quem vai sobrar no resta 1, diz para mim? Quem vai ser salvo no veto da prova do fazendeiro? Graças, claro, ao poder que você escolheu aí no TikTok. Quem será que está com a... A gente já sabe, né? Que está com a chama amarela, a gente já sabe. Que ele escolheu para ele mesmo. Mas a minha pergunta é, o que será que tem nessa chama? Meu Deus! São muitas dúvidas para o intervalo tão curto. Não sai daí, mas eu preciso ver mais um pouquinho. Não sei o porquê, mas eu preciso ver mais um pouquinho porque...